E aí pessoal, só no Game Plenária, mais uma vez Alex aqui com vocês, pra gente fazer o último ato da peça número 4, tá lá, então 5, vocês estão vendo aqui, ó, já joguei 1, 2, 3 e 4, infelizmente consegui 3 estrelas só em cada uma, tudo bem, vamos lá fazer agora o ato 5 da peça número 4, estamos nos rumando para o final do jogo, só tem mais uma peça depois, que é a peça número 5, e ela tem apenas 2 atos, ok, então vamos lá, está ardendo, você nem tem ideia do que isso significa, ainda não, o que está acontecendo com ele senhor, tudo pelo que ele implorou, tenho certeza, bolé Caralho, agora ele me arrebentou mesmo, rapaz Calma 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 Oh, cacete! Calma! Calma! Olé! Calma! 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 Que agora o bicho pegou. Não, sai do fogo, caralho. Nossa, que pariu, mano. Esse tá difícil, cara. Esse tá difícil, calma. Eu vou morrer. Eu vou morrer, peraí que eu vou morrer, calma. Calma que esse chefão é foda, moleque. Calma que esse chefão é foda, moleque. Ole, 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 ole. Sai do fogo, caralho. Sai do fogo, sai do fogo. Calma. Pelo menos consegui tirar bastante vida dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ole, 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 ole. Pode vir, fogo, pode vir, pode vir. Ole, ole. Sai do fogo, caralho. Calma. Calma. Calma, calma. Ole, 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 ole. Calma, calma. Já era o demônio das chamas, vai se lascar Oh yeah baby Sai pra casa do caralho, tô arrombado Hum, o relógio de bolso dele O que está acontecendo senhor? Senhor? Eram mensagens de além das portas do inferno, tenho certeza agora Como um náufrago que lança mensagens ao mar em garrafas Meu pai fez o mesmo com seus preciosos pertences Por acaso o relógio de bolso foi fixado para uma data específica? 4 de novembro de 1911 Oh, esta noite Oh yeah baby, quantas estrelas? 4? Um puto clássico Muito bem, esse é o troféu do terminal, o ato 5, aliás, a peça 4 Terminar a peça 4, exatamente Tem um novo bagulho, continuar, vamos ver aqui Salvar na nuvem? Não Você não buga, tá? Isso é um detalhe muito importante Eu acho que eu não vou fazer, né? Não Vou fazer depois, vou deixar este começo da peça número 5 para o próximo vídeo Pessoal, obrigado por ter assistido de verdade Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal Principalmente, isso é o que eu peço muito Se não gostou, por qualquer motivo, críticas serão bem-vindas Nos vemos no próximo Valeu e falou Tchau 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 Tchau